Na manhã desta sexta-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o convênio de cooperação técnica entre o Departamento de Estradas de Rodagem, Dair, e a Prefeitura de Jaguari para reconstruir a ponte Júlio de Castilhos sobre o rio Jaguari. Destruída há dez meses, a ponte dividiu o território da cidade. A obra, por isso, é fundamental à economia local e vida dos moradores. Todos vamos trabalhar para que, no menor tempo possível, embora o prazo esteja determinado em seis a oito meses, a gente sabe quando, nunca se sabe quando começa a obra, porque tudo tem que ser dentro da lei, da licitação, e que isso vai ser feito, porque a gente sabe que é um patrimônio de Jaguari e poder amanhã ou depois circular de um lado para o outro também é bom para a economia, é bom para a comunidade, é bom para todo mundo. O convênio para a reconstrução da ponte Júlio de Castilhos terá repasse de R$ 3,2 milhões do Dair, mais contra a partida do município. A licitação para a execução da obra será de competência da Prefeitura de Jaguari.